I love my dad because my dad is... Porco, calma! Esqueci do texto! Nunca sou uma pessoa ciumenta. Apesar de eu ter uma pinta de que é uma pessoa ciumenta, eu não sou ciumenta. Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? É a verdade, não minto e com fé no Pai Eterno. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, cê tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? 130 milhões de brasileiros que me amam, então meu amor, ninguém é mais poderoso que Deus e eu. Eu sei, como é que vou te explicar? Tudo que eu sinto, meu coração tem muito de mambo que nunca sai pela boca. Hadibi, I love you, I need you, Hadibi, I need you. Oh, la, 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 oh. Não tem terror, não tem caô. Boa noite. Tchau, tchau, tchau.